Live sempre correndo, o resgate da história do atletismo brasileiro, o melhor programa de atletismo das tardes de domingo. Todos os domingos, Antônio Colucci e Tchau Moreira resgatam grandes e importantes nomes da história do atletismo brasileiro. No domingo, 16 de outubro de 2022, a partir das 16 horas e 30 minutos, o programa 108 do Resgate da História do Atletismo Brasileiro receberá um convidado, Calói. Edivaldo Pereira de Souza, o Calói. Prepara a sua tarde de domingo para ouvir e participar dessa história incrível, onde conheceremos a trajetória desse garoto nascido na Fazenda Água Vermelha, em Itarantim, na Bahia. Começou a trabalhar no Alambique com menos de 5 anos de idade. Chegou em São Paulo com 15 anos. Tornou-se atleta em Ferraz de Vasconcelos, onde é reconhecido por tantas vitórias nos últimos 38 anos. Um corredor raiz, que não tem uma Calói, mas carrega o nome desde a juventude, apelido dado pelos pebums da cidade quando ele chegou, sem a sua bicicleta Calói 10 Barra Forte, que fora roubada na porta da casa da sua mãe no início dos anos de 1980. Ele foi presenteado pelos amigos, assessoria Branca Esportes, com a inscrição e passagem para participar da Conrad's Marathon de 89 km na África do Sul. Como treino, correu 75 km da Ultramaratona Bertioga Maresias e foi o campeão da prova. Na Conrad's, bateu o recorde brasileiro. Calói tinha o sonho de correr a Maratona de Boston. Um sonho impossível por conta dos valores. Mas nada é impossível. O sonho foi realizado com mais uma linda história, cheia de desencontros e encontros, que só aconteceu porque ainda existem pessoas boas no mundo. Pessoas com coração lindo, que acreditam no amor ao esporte. Não perca, domingo, a partir das 4h30 da tarde, em youtube.com.br semprecorrendo ou facebook.com.br semprecorrendo, mais uma história incrível do resgate da história do atletismo brasileiro, com esse super campeão e recordista, Edivaldo Calói. E aí pessoal, com quem eu estou aqui? Calói, Edivaldo Pereira de Souza ou Calói? É o próprio. E aí pessoal, eu convido vocês a ir amanhã no canal do Youtube e no Facebook, semprecorrendo com o Tião Moreira e Antônio Colucci, às 16h30, até a hora que, ninguém sabe a hora que termina, viu? Entra, vamos assistir, vamos participar, vai lá, faz o seu comentário, participa, hein? Mas fala a BC lá que a gente responde, tá bom? Vamos ouvir a história desse cara aqui, que tem muita história de corrida. Não tem história, mas a gente inventa na hora. Está no meio da corrida desde os anos 80, manja pra caramba. Bora lá, abraço. Domingo, 16 de outubro de 2022, no resgate da história do atletismo brasileiro, conversaremos com Edivaldo Calói, a partir das 16h30, em youtube.com.br Semprecorrendo ou pelo facebook.com.br Semprecorrendo. Não perca, participe ao vivo a partir das 16h30 com Antônio Colucci e Tião Moreira. Apoie o Resgate Pix para resgate do atletismo.br arroba gmail.com. Obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe, avide os amigos.